Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor, nada lhe falta. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor, nada lhe falta. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor, nada lhe falta. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor, nada lhe falta. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Diz a senhora, o Senhor é o meu pastor. Amém. 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 Deus tem uma parada de vitórias e decisões. O que vem para tentar ferir, para te tirar do caminho do Senhor. Sabe que não vai desaparecer. A partir do momento que você estiver seguro nas mãos do Senhor. Amém. Eu te adai Criador, eu te adai Salvador. Amém. 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 Amém.